E foi realizada hoje no Fórum de Arasatuba a primeira audiência do caso do empresário Luciano Justo que se envolveu em um acidente que terminou com a morte de um comerciante de 69 anos. O acidente foi no ano passado em Arasatuba. Nessa audiência foi ouvido o policial militar rodoviário que é primo de Luciano. Ele é acusado de tentar eliminar provas para beneficiar o empresário. O acidente aconteceu em março de 2016. O empresário Luciano Justo dirigia um Mustang pela Avenida Brasília quando bateu violentamente no carro do comerciante Alcides José Domingues que cruzava a avenida. Segundo as investigações, o empresário estava a 140 km por hora, mais que o dobro da velocidade permitida, que é de 60 km. O empresário foi preso em flagrante no dia da batida, mas pagou 17 mil reais de fiança e foi liberado. Um dia depois, a prisão dele foi decretada pela justiça. O empresário chegou a ficar foragido, mas se entregou e ganhou uma liminar na justiça para responder pelo crime em liberdade. O empresário deve ser ouvido num outro dia, assim como as testemunhas de acusação e defesa, mas ainda não existe uma previsão. Depois disso, o juiz dará a sentença, condenando ou absolvendo o réu e os demais envolvidos.